Aplausos Quero salvar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus Amém! Louvado seja Deus, tem que ter de tempo porque as horas já avançou bastante Abre aí a Bíblia como se encontra em Marcos capítulo 5 e versículo 25 Louvado seja Deus, aleluia! Glória a Deus Você, meu irmão, minha irmã a qual fez essa campanha com o propósito do seu coração porque essa campanha é de mulheres brindadas por Deus também as mulheres que ainda não eram brindadas pelo Senhor eu tenho a certeza, essa compreensão que nessa campanha você e sua família também está brindada por Deus Amém! Em nome de Jesus a igreja encontrou nessa campanha foi sem falar dessa mulher aleluia! que a mulher tinha um fluxo de sangue a qual Deus deu o seu destino dessa campanha como o fato seja Deus e certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despeçando tudo o quanto tinha e nada lhe aproveitando isso lhe sinto a pior eu ouvi-lhe falar de Jesus veio por trás entre a multidão e tocou-o na sua vestimenta porque dizia se tão somente tocaram as suas vestes para ele e logo se lhe secou a voz do seu sangue e sentiu o seu corpo que está já curada naquele mal Amém! A igreja pode se assentar em nome de Jesus Louvado seja Deus Aleluia! Aqui em Salmo 34, versículo 7 O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os liga Provai-lhe que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Tenei ao Senhor vós os seus santos pois não tem falta falta alguma aqueles que o temem Amém! Louvado seja Deus Aqui nós estamos falando de uma mulher a qual ela padeceu Aleluia! por 12 anos Aleluia! de sofrimento não foi um dia não foi uma semana não foi três meses porque a igreja não foi três meses Aleluia! E essa mulher que foi 12 anos ali essa mulher ela captou tudo o que ela tinha com o fato seja Deus e não encontrou a solução para o seu problema ali cada dia mais ela ficava pior cada mês que ela consultava cobrava um absurdo e não estava animosa da sua doença e era cada dia pior e ela se separava da sociedade porque ela considerava uma mulher imunda pensa comigo e olha agora neste momento uma pessoa doente já não era nenhuma situação né? acomodável você imagina essa mulher doente ela é expressada pela sociedade mas aleluia é um filho a quem me canta na papai é um filho falar de Jesus será meu irmão minha irmã que você tem falar de Jesus porque cruzos ali estão passando com o padre seja Deus não esse mesmo tipo de problema não passando com esse tipo de doença mas cruzos está doente na troca cruzos da luz está enfermo no espírito na alma na carne está me aguardando que alguém chegue e fala de Jesus porque estão me ouvindo falar de Jesus ela não tem seu tempo logo era o que eu fiz aleluia alguém falando de Jesus olha o homem ele cura só uma palavra que ele fala saia do sangue a pessoa recorada e aí ela colocou no seu coração pois eu vou encontrar esse Jesus aleluia aí ela viu aquela multidão e com certeza é o misericórdia ali aquela pessoa que é diferente de todos que se estavam ali naquele lugar ela não é aquele realmente que é Jesus aleluia porque o povo que serve a Deus o povo que tem Jesus ele é diferente do mundo aleluia ele é conhecido o fato seja Deus a mesma coisa está por aí alguém diz olha você é crente porque você é diferente eu vi um alto diferente você aleluia isso é muito maravilhoso igreja é um privilégio como alguém diz para nós e aí ela enfrentou a multidão ela falou não eu creio eu sou que eu estou canele eu vou ser curada eu vou ser curada só que ela tinha tocado em Jesus ocultamente porque ninguém poderia saber que ela tinha tocado em alguém porque se ela tocado em alguém ela tinha medo que aquela doença poderia voltar para ela então ela foi ocultamente ela tocou passou por pessoas e foi indo e muitas vezes aqui você vai ser beija para enfrentar multidões de problemas para chegar até aqui na casa do Senhor aleluia mas você a veja aventurada você a veja aventurada aleluia porque você conseguiu verdadeiramente encontrar com o Senhor ele está aqui dentro do lugar aleluia você pode tocar nele através do seu noção você pode tocar nele através do coração você pode tocar em Jesus obedecer ele aleluia aquela mulher tocou em Jesus aí Jesus parou aleluia disse quem me tocou esposa disse Senhor como você falou que alguém te me tocou te aperta e você acha que alguém te tocou ele sabia que ele tinha tocado nele mas ele queria que aquela mulher falasse abertamente que foi ela que tocou e ela incrementa o tremor incrementa essa forma foi ela que te toquei aleluia eu vencei que te pensa e o virtude esse toque foi que te conhece esse toque foi que te conhece eu creio que te toquei o nome do senhor oh grande Deus amém mas chega a ai chega a nova caia não tem que de Deus eu aleluia quando fui ver o meu filho Alexandre o faz que eu cresci no nome de Jesus igreja do senhor Eu fiquei com uma magia Durante três meses Eu fiquei ruim Muito ruim Eu vim pra casa e disse que os mestres estavam bem Mas eu não estava Eu ouvi que eu ia fazer aniversário De um aninho Naquele mesmo dia que eu ia chegar no hospital E eu senti tantas coisas Eu falei, doutor, eu estou bem Eu queria ir pra minha casa Eu só queria deixar o meu pequenininho E com o papo na cara E vou dar uma doença no hospital Porque eu tive uma infecção E eu ia ser consultada E a mulher do Lucas Ele se examinou em Paralônia Para elas não vão se colocar a mão Ela vai ter que ir urgente Pra onde ela fez Aleluia Eu já me olhei E te agirou o estado de São Paulo A gente me internou A gente fizeram coletagem A gente fizeram tudo Que a medicina terrena Podia fazer Aí eles fizeram a chupanete Chegou para mim e disse Doutor Ana A sua solução Não tem mais A doença Sua doença Para a medicina Que já acabou o imposto Aleluia Aí ele perguntou para mim Eu me ensinou Você crê em alguma coisa Eu falei Crê-se em Deus Aí ele disse Olha E eu me ensinou E eu me ensinou E eu me ensinou E eu me ensinou Senhor Não é justo Pai Eu deixei Eu deixei os meus filhinhos Eles não pediram Para nascer E eu Estou indo Né Senhor Para as crianças No mundo Aí meu pai Só me levar E deixar eles sofrendo Pai Não Senhor Eu aceito Senhor Por favor Senhor Me cura Porque pai Aleluia Aleluia O ano já acabou Senhor Aleluia Aleluia Ele canta Ali eu toquei O Senhor Aleluia Aleluia E quando eu cheguei A igreja da minha casa O lúcio sai Da gente embora A igreja da minha casa Aleluia 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 Esse Deus Ele é maravilhoso Aleluia Novamente Foi novamente Ganhando outro filho O Fabiano Que chama Tetei Aleluia Ele foi um acertar Aleluia A minha pressão Baixou 2,0 Eu morri O meu Espírito Saiu do meu corpo E foi para o cemitério Ali o Espírito Começou a passear Ali nos túmulos Eu deixo para comer Os brilhos Foi Aleluia Mas eu ouviu Você bem forte Eu queria ir Correndo a Deus Morir Aleluia A luz Mestre Dizia Senhor Não Deus Não é Pelo Não Deus Ela tem muitos filhos Pelo pequeno Tem que ser A misericórdia Aleluia E ali o parceiro Estou ouvindo aquela voz Muito longe Os médicos Falam a Deus Mãe 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 Aleluia Aleluia De repente O meu Espírito Falta para o meu corpo Aleluia Deus Subiu Que ali Descei Ali estão Os médicos Chorando Os médicos Amigos Me abraçando Agradecendo O Senhor Eles estão Calmo Enxergando Aleluia E a minha Deus Senhor Teu 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 A minha Vida Essa Que coisa Linda Aleluia Esse Deus Ele é maravilhoso Aleluia 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 Paca do Senhor Nesta noite Qual é o meu problema Aleluia Qual a situação difícil Que você está enfrentando Aleluia Jesus Ele é na calça Impostida Essa grande Aleluia Ele é na calça Impossível Aleluia Igreja do Senhor Meu penúltimo Filho Aleluia Eu tive uma doença Agora Eu perdia Um quilo Por dia Meu Deus Ali Eu não era Mandava Vim pra casa Eu descobria Qual o tipo de doença Que eu tinha Ali novamente Gente Eu voltava Outro dia Ele me pesava Um quilo Eu já tinha perdido Aleluia Aí eu fiquei 14 dias Em caráculo Voltando todos os dias Perdi 14 quilos Aí ele disse Nós vamos Deixem internar Porque nós não conseguimos Deixem Contra o problema Aleluia Aí ele se me internou Glória Aleluia Jesus Eu fiquei 21 dias Internada Louvado seja Deus O meu Ele foi Fim de ensaio Nos melhores Aboratórios De São Paulo Aí eu me levava De nós Toda minha doença Louvado seja Deus Aleluia Aí eu fiquei Da minha antibiótica 21 dias E depois O médico Loura Toda Ana Tem um porém Que você Nunca mais Vai poder Gravidar Você imagina Que situação Difícil Que eu estava enfrentando Eu tinha nove filhos Eu teria que buscar filhos E naquela hora Vem aquela notícia Que eu não poderia Mais nunca Engravidar Porque se eu engravidasse Os 10 dias Daquela semana Eu tenho a certeza Que seu filho Vai ser deficiente Eu sei que você E seu esposo Deve ter responsabilidade Você vai ter que fazer Alguma coisa Agora Porque você Nunca mais Pode gravitar E eu Tudo bem Vim pra casa Aí me trata De novo Felicidade Aleluia Fiquei muito feliz Quando eu Gravitei Mesmo sabendo Que a medicina Não poderia Mais engravidar Aí foi Fique Que beija Aí um médico E falou Você não é responsável Você Seu esposo Não tem Consideração Você vai ter Uma criança No mundo Para sofrer Essa criança Vai nascer Totalmente Com deficiência E eu disse Vai dar Doutor Só que Deus Permitir Aleluia Aí chega Olha Doutorana Seu filho Realmente É tão deficiente Você vai ter Que afinar Para nós Adotar A criança Eu falei Isso Eu não faço Aleluia Louvado Seja Deus E aí eu não tenho Nem ouvido O que o médico Estava falando Para mim Nem louvado Seja Deus Cada vez Que eu ia No pré-natal O médico Estava falando O médico Falava E me instigava Inresponsável E eu nem Ficava triste Nem falava nada Mas eu li Com sete meses Aí o médico Foi fazer lesão Aí ele chamou Uma santa médica E falou Tá vendo aí Dona Sou irresponsável O seu filho O cérebro O seu filho Não desenvolveu Ele é Totalmente Deficiente Para que Como é que Você desce Vem ao mundo Nossa Naquela hora Quando eu vi O tiro Me bateu O desespero Meu Deus Eu vim chorando Eu confesso Eu vim No desespero Eu vim de todos No desespero O pai dele Tinha um barulho Assunto E eu ali Falei com ele Mas quem está Um pouco dentro Me disparei Chora do meu Na rua Tem fim de igreja Eu falei Mulher Eu toquei O Senhor O Senhor O Senhor Vem para mim Filha Contemple o meu Poder E agora Ele anda Para cair O sol brilhado O sol brilhado E eu toquei E eu toquei Um brilho Tão forte Naquele dia Aí o Senhor Fia Contempla O meu poder E eu comecei a rodar Bem de paladinho Contemplando O poder de Deus Sem a desesperia Eu fiz tudo isso Em três dias Só fiz o poder Da minha palavra Nós vamos virar E na mesma hora Eu disse Quem morou Pelo poder Da tua palavra Que meu filho Seja um carato Que meu filho Seja um carato Aleluia Eu toquei O Senhor Pela fé E na mesma hora As minhas lágrimas Chegou Eu chorei Ai Olha que alegria Eu acreditei Em Deus Eu confiei No Senhor Aleluia Gostado Seja Deus Aí creio No Senhor Meu vizinho Nasceu Perfeito Agora se todos Desconhecerem Meu filho Roberto É o meu Caciolinha Nunca me deu Trabalho Pra nada Ele é inteligente Nem de bebezinho Nem da escola Nem de adolescente Nem rapazinho Ele nunca me deu Trabalho Pra nada Aleluia E quando O médico Pergunta Aquela criança Tirou A minha presença Subiu muito E tirou Eles A paz Em vida Novamente Eu corri Espera Jesus Eu tenho Deu E eu tenho Deu Eu tenho No meu venho Olha que coisa Luísa Igreja Aí Depois Eu tô ali Uma enfermeira Chega Levantei Minha enfermeira Chega E disse pra mim Você está Ficando Louca Você não pode Levantar Você fez duas cirurgias Porque se eu operava sem as minhas coisas Você imagina a princesa Quando ela falou que se eu operou Vamos, acabou com a minha alegria Eu comecei a chorar, chorar Lá que é o hospital Aí eu me fiz uma cachorrinha Hoje, você pode me chegar Se você quiser Mas um dia Você vai vir aqui agradecer Amém, contentei Fiz por você Nossa, aí eu fiquei esperando todo ano Meu Deus, eu quero nascer Daqui a pouco eu vou falar Que se eu fosse dois, se eu fosse dez, se eu fosse cinco E eu fui passando o tempo Passando o tempo Aí com dois anos eu fiz por mim os dois anos Passava três anos Eu vou ter três Passava quatro, eu vou ter quatro Passava cinco, eu já estava quatro Falei com cinco, eu vou ter cinco filhos agora De repente eu consegui ver os nomes dos cinco filhos E passou o tempo Filho não chega mais Que tristeza Ai, oh meu Deus Acabou o meu sonho Que eu queria ter trinta filhos E a história O meu sonho foi interrompido De repente Olha a notícia Olha a notícia Meu filho Mas Segundo o filho Eu tinha feito filho Aí vinha o neto Aí eu falei Pronto Aí eu falei Que vergonha Agora a vossa é filho Aí você fez a ilusão de ser mãe Né? Aí saiu essa ilusão Louvado seja Deus Mas quem disse que deu sonho Foi interrompido Olha a notícia Eu perdi a conta Mas eu pensei Que eu tenho mais trinta netos Só que eu perdi a conta Do bisné Porque ele dizendo Tem dois por enquanto Mas está vindo lá Está vindo lá Então 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 Meus sonhos Não foram interrompidos Né? Graças a Deus Então Eu sou uma pessoa Muito feliz Pela família Que o Senhor Jesus me deu E meu testemunho É muito grande É maravilhoso Né? Quando O pai dos meus filhos Veio a falecer O Senhor Aleluia Me trouxe uma promessa Que eu ia preparar Outro esposo Para mim Mas você naquele momento Você não entende Uma semana Eu brinquei com Deus Falei Deus Eu não estou Podia ir para o Senhor Ele Mas irmã Falei a Deus Amor E Deus ia preparar Um outro esposo Para dar continuidade No trabalho Que meu esposo Tinha deixado Que ele tinha que construir Uma casa Para minha filha E a casa Ficou tudo Sem reformar E o Senhor Me fez essa promessa Né? E passou três anos Aproveitou rápido A promessa Que o Senhor Se cumpriu Aleluia Aqui a licença Que ia para o meu esposo Querido Louvado Sera a Deus Que a casa Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor A promessa Que o Senhor 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 É muito difícil Ele se sentia Muito confortável Porque é difícil Aleluia Mas o Senhor Que o Senhor É bem-vindo Vocês Aleluia Ele se contou a Deus Pela vida dele Porque todos se casaram Até que eu fiz Que eu criei Que foi o meu népio Também foi embora E eu fiz Eu e eu Olha-lhe A licença Nossa do Senhor Aleluia Gostado Seja Deus Mere Grande do Senhor Então Igreja Se você Minha querida Minha amada E vão Querem ser Vindada Por Deus O segredo É Sim Ó Senhor Porque se Ele já Criva Deus A retorna Aquele Que o teme E o Liza De todo Mal Aleluia Que você Aleluia Ainda Mantiva o Senhor Ainda não aceitou O Senhor O Brasil Se tem salvador Se tem protetor Se tem a solução Para a sua vida Em todas as áreas Do seu viver Seja nas suas áreas Sentimental Seja nas suas áreas Espiritual Seja nas suas áreas Aleluia É material Em tudo O Senhor Será uma solução Para a sua vida Aleluia Enquanto nós Temos É o Senhor Aleluia Não somente A nós É pintada Também O nosso Filho Aleluia Glória Que seja Do Senhor Eu tenho Meu filhinho Tateu Daí a qual Ele continuou Sinto a morte Do Pai E ele ficou Muito Assim Desgostoso A morte Do Pai Aí não quis Mais embora Para casa Começou Se envolver Com droga Por coisas Erradas Louvado Seja Deus E aí Por dois Três 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 Vezes Ele foi Embalhado E aí Veio notícia Que meu filho Tinha sido Embalhado E estava Esperando Para a gente Socorro Ele E aí Meu filho Inconsciente Eu só Batia No meu filho Filho Se arrependa Do seu Pecado Por você Vim No inferno Aí Eu falei Filho Se arrependa Do seu Pecado E todas A mim Graças a Deus O Senhor Não permitiu Que meu filho Morquesse Porque ele Estava sendo O peitado Por Deus Aqui no peito No braço Ele disse Que eu vou ter um tido De ele mesmo Sem querer Né E Deus tem Livrado Também Meu filhinho Que está preso Louvado Seja o Mundo Senhor Aqui irmãos Ele estava ali É defendendo Uma menina A qual Um homem Que tinha saído Da cadeia E esse homem Era muito mal Para você ter a ideia Tanta maldade A desse homem Que lá Ele Na boa Peça Ali Nos companheiros De cela E foi entregar Ali para o diretor Colocou um prato Em uma patrinha E foi entregar Ali para o diretor Só para fazer A maldade Era tanto Desse homem E aí Eu fui ter Em ciência Discutindo com ele Na adolescente Aí O que eu Meteu no meio Foi conversar Com ele E ele ficou Muito zancado Com meu filho Aí Eu fico Aqui nessa área Eu também Aqui nessa área E mostrou Importando Os recados E o irmão Para meu filho E afundou Com o dedo Eu vou dar Pente para a sua vida Somente Até o terceiro Em baixo Já dentro Eu não sou A sua língua Aleluia Eu somente Levantei as mãos Para o céu E falei Olha Meu filho Ele pertence A Deus Antes que você Tire a vida dele Alguém Vem tirar A sua Primeiro Aleluia Vou falar Que seja o nome De Jesus Daí Ele pide Para ouvir O sutil Tiro 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 Daí Eu vi a notícia Que o homem Foi morto O outro Que matou O sacode Que ele conhecia E nem nada Hoje É para meu filho Terido Mas ele é Cuidado Por Deus Aleluia Deus protege Deus guarda Deus Ele é maravilhoso Aleluia Eu vou contar Um pouquinho Só com o testemunho Porque muitas pessoas Podem Estar precisando O meu Ali Acho que Minha nova Eliane Eu falo Vocês devem ter testemunhas Né Eu falei Para o Senhor Senhor Eu quero o Senhor Aposentar Né Porque É difícil Para mim Na que você Tem que trabalhar E cuidar De tanta roupa Não tinha uma magrinha Não tinha um tanquinho Não tinha nada Que facilitava Que ele trabalhe O pulo E ninguém Não sabe Que era uma caldinha De pano Hoje as mulheres Tem tudo E as mulheres Amam Amor 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 Louvado Seja Deus Aí eu falei Para o Senhor O Senhor Falou comigo Filha Para o seu NPS Aí eu Cheguei no meu Gê Eu falei Para o meu Eu falei Vamos ver Dá para você Me registrar Lá Sozinho Eu pago A despesa E como eu Terei que cuidar Até o medicínio Deles Eu vou estar Pagando a despesa E tudo bem Ele falou Tudo bem Então ele me registrou E eu fui pagando E chegou Um ano Eu comecei a sentir Fato de doze Na peste Doze Doze Eu não conseguia Quase nem mesmo Ficar em pé Aí eu fui Então ele me registrar E o médico Aí o médico Ele falou Para mim Doutor Você caiu Eu falei Não doutor Seu joelho está Tudo estourado Você não tem É Catilagem Leve o rodo Do ministro Seu joelho Está tudo gasto Você trabalha Trabalha Então quando você Não tem condições Para trabalhar Vou te dar aqui O laudo do médico Vai para o médico Para se afastar Você do serviço Aí eu fui Na poliência Lá na Santa Chose Eu fiquei um ano Um ano ali Sem No médico Aí depois de um ano O médico não quis dar mais Benefícios Aí eu recorri Eles não quis dar mais Um dia eu saí Para a cidade Quando eu estava Voltando a cidade O Oriente e Lá Eu fiz Que ele se utilizava Federal O senhor disse Para ele Neste filho Ali Se informa Aí eu decidi Me formei Aí ele falou Agora é para ele Correr O benefício Com os meus amigos A gente dá E para fazer Vida de salário As pessoas Que eram aposentadas Aí eu falei Como que tem que fazer Aí ele falou Olha Vai ter que Você vai ter que Marcar É O médico Né E depois Marcar o dia Passar na juíza Só que você vai ter Que ter Uma advogada E eu falei Feliz Né Fala Pai Devogada Eu já sei Né Não tô feliz Nem chamei Uma advogada Nenhum Para o Senhor Sabe Jesus Ali Eu tenho que Passar no médico Tal dia Só vai comigo Tá bom Jesus Eu sou o mestre dos médicos Aí eu fui Passei no médico Só me adorando Para estar incapacitada Total do trabalho Pela glória a Deus Aí o segundo dia Eu passei lá na juíza Todo mundo Tá ali no médico Não dá advogado Eu ali São 20 Com a advogada Tá advogada Que coisa linda Que ele tem Aí chegou a hora De eu passar lá na juíza Eu tô resumindo Porque a hora já Acabou Aleluia Então eu falei Aí quando eu entrei Ainda juntamente Com minha nova Na sala Lá eu tava juíza O promotor O apresentante Do ENL Eu antes já tava Contribuindo Só era no salário A cor era 250 reais E eu falei Com Jesus Não falei com ninguém Falei Senhor O salário Senhor É muito pouco Por favor Senhor Me dá também 400 Um pouco a mais Aí tudo bem Quando eu entrei Na sala Da juíza Correia no bem plano Eu segurei O prato de Elan E vai nós Andando Andando De repente Chega assim No meio Correia no Nós vimos Três pessoas Que se levantaram Olha que privilégio Glória a Deus Três pessoas Ali se levantam Aí quando eu cheguei E me aposso Fiquei nesse Me apresentou Olha o donando Eu sou Donando Eu sou juíza Eu sou do candidato Esse eu sou Promotor Eu sou apresentante Do ENPF Agora o apresentante Já foi falando Um minuto Eu tinha falado Na coisa Eu falei Jesus Ele falou Não Para as pessoas Que contribuem Só com o salário Só com o salário Mas para você Eu vou te dar 422 reais E essa me É toda Vontana Por nós Ter demorado De atender Mas a partir De hoje Você está Aposentado Aleluia Olha o que faz Para mim E essa igreja Eu tinha Um ano De contribuir Com o ENPF Né E 40 anos De idade Olha que coisa Mais linda E tinha 10 anos Mas Sabe Contrubar 10, 10, 10 Cadeira de roda Outros Tinha 26 anos Contrubir Só que não Conseguiu A sua Aposentadoria E eu saí De lá Com a minha Vitória Olha que Esse Deus Ele é maravilhoso Passa nos Canvares E com o pé Socar nele Consegue Vem nos A dente Aí um dia Eu ia ali Para o hospital De São Paulo Eu ia passar E a mulher Aí eu vi Uma voz Falando comigo Filha Desce Tem a minha prefeitura De Chavaquara E eu vi Aquela voz E falando comigo Filha Desce aí Pergunta Como está Com o que invento Para pagar a condução A gente está Com o interesse nosso Mas obedece Jesus Rapidinho Lovado seja Deus Aí eu obedeci A voz do Senhor Aí quando eu desci Eu perguntei Para a mulher Ela falou Olha Você vai pro pé Você faz tratamento Pede um relatório Com o número do sítio Com o número da sua doença E você vai nesse interesse E o código da sua doença Te conceder o benefício Você já volta Sem pagar a condução A gente foi Chava de futebol Ela já tinha Ter fim E aleluia Até a ordenança Do médico Desde que a gente Deu algo E eu fui lá Consegui minha carteirinha E tem 20 e 40 anos Que eu não pago Em condução Aleluia E gente Só fez o poder A pior do que eu Não está conseguindo Nem o benefício Nem caixa Para você ver Quando a gente Ora com fé Toca em Jesus A vitória Tem Aleluia Louvado seja Deus Se você ainda Se você ainda conseguiu Nesta campanha Colocar no mestre Aleluia E nesse último dia Que você consiga Colocar nele Nós vamos levantar Pai amados É o poder De honor Do Senhor Toca nele agora Com a sua oração Toca nele agora Pela fé Se você tiver Comida Que tiver Estado Aleluia Difícil Fazendo algo Impossível E para você Para você Manda Impossível Toca no Senhor Porque nessa noite Ele vai fazer O impossível Ser possível Na sua vida Em nome de Jesus Cristo E já chegou O meu horário E essa é a verdade Luz de Leine De